Música 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 A gente vai da frente aí, vai da frente aí! Vai da frente aí! O meu estômago, a missão, se apontenta e se vê! Que imagine a da Espanha, o outro lado do Estado, o povo se esparou! Não faz fácil, e nessa terra de tamanha do governo, foi meu bom medo para seu vizinhaço! Nessa batalha teve a perder, nos preços de bem, uma cautea morando! A gente vai da Espanha, a Espanha, a moderna, tira da missão da polícia! Vai beber se peça, amor, é todo o que vai acontecer! É que você vai da frente aí, vai da frente aí! É que você vai da frente aí, vai da frente aí, vai da frente aí! É que você vai da frente aí! A gente vai da frente aí, vai da frente aí, vai da frente aí! A gente vai da frente aí, vai da frente aí! Vamo porão, vamo porão! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.